Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. Que o seu dia seja uma bênção. Que Deus possa mudar o rumo de tudo. E até aquilo que tinha pra dar errado, que dê certo. Na oração do dia de hoje, Deus vai falar contigo. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu quero orar por você. Eu quero cuidar de você em oração. Porque amar é cuidar. Então eu quero exercer esse amor de Deus através da oração. Mas antes de orar, eu quero falar algumas coisas pra você. Muitas vezes a decepção ou a falta de alguém nos traz uma tristeza tão grande. Um desânimo. Até as forças se vão embora. Não tem motivo pra levantar. Nem pra continuar em frente. É muito difícil o julgar das pessoas, as palavras de peso, até as murmurações. Isso tudo pesa. O coração fica pesado, o corpo fica cansado. Muitas vezes não temos nem direção do que fazer. E é nessa hora que eu digo que Deus está com você. Que Ele não te deixa sozinho. Que Ele não desampara. É nessa hora que a voz de Deus vem para fortalecer e nos animar. E eu quero ler pra você um texto que tá no livro de Josué. Capítulo 1, versículo 5. Como a voz de Deus pra você nesse dia. Diz assim. Que glorioso ouvi isso de Deus. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Tudo que você fizer no dia de hoje vai dar certo. Entenha em fazer que Deus vai te dar força. Deus vai te dar coragem. Deus vai revigorar as tuas forças, o teu corpo. Então esforça, levanta. Porque Deus disse que você vai conseguir. E Deus te diz que está contigo aí. Ele não vai te deixar sozinho. Então você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo te abraça aí agora. Ele não vai te desamparar. Você não está sozinho. Ele te esforça. Ele te ajuda. Conta com Deus. Deus é a tua companhia. Deus é a tua força. Deus é a tua coragem. Deus é a tua vitória. Então receba essa força. Creia na palavra de Deus. Seja forte e corajoso. Se esforce. Tenha ânimo. Porque Deus está contigo. Ele te toma pela mão direita. E vamos lá. Ele te sustenta. Ele renova as tuas forças. Deus te dá saúde agora. Receba saúde. Receba saúde. Receba força. Receba ânimo. Para continuar em frente. Vamos olhar para frente. Não importa o que aconteceu lá atrás. Você tem coisas novas para realizar. Sonhos. Você tem coisas boas que Deus está preparando na sua vida. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Deus há de te ajudar. Você crê? Se você crê, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu creio. Eu creio. Quando você escreve aqui embaixo nos comentários, você abre uma porta para Deus trabalhar. E quando você põe eu creio, você está ligando a sua fé com a minha, na palavra de Deus, ligado na terra e é ligado no céu. E nós dois juntos concordamos e assim será feito, em nome do Senhor Jesus, como está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Agora decida ser forte. Reage forte. Levanta. Tudo vai passar. Seja forte. Deus é contigo. Então, não tenha medo de nada. Fortaleça no Senhor e no poder dEle. Vamos continuar em frente. Escreva aqui nos comentários, eu creio. Dá um clique aqui no joinha que está aí embaixo de gostei. É muito importante porque você avisa o YouTube que essa oração é importante para você. Quando você deixa o seu joinha aqui embaixo. Escreve. Escreve, não. Clica no gostei. E se você não é inscrito no canal e essas orações não chegam no seu celular, você precisa fazer parte dessa família de oração. Todo dia pela manhã nós estamos numa corrente de fé para Deus abençoar o nosso dia, para Deus dar direção, para Deus falar com a gente através da palavra. E eu queria que você fizesse parte dessa família. Eu gostaria de adotar você em oração. Para isso, se inscreva agora no canal. Aqui embaixo tem um botão preto escrito inscrever-se. E você clica nele. Em seguida vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Agora você vai receber no seu celular, todo dia pela manhã, a oração do dia. Para que o seu dia seja uma benção. Eu quero orar por você nesse dia. Quero interceder pela tua vida. Então, prepara o teu coração para receber essa oração e o poder de Deus sobre você. Amém? Quero orar agora. Se puder, feche os teus olhos. Se não, só ouça essa oração. Amém? Em nome de Jesus. Meu Pai, eu intercedo agora por essa pessoa. Seja com ela, vá à frente. Que ela supere todos os obstáculos. Que ela quieta a alma dela. Que o Senhor dê força. Que o Senhor levante. Que o Senhor dê saúde. Meu Pai, vai quebrando a barreira. Mas antes de quebrar a barreira, levanta ela para guerrear nesse dia. Toma ela em tuas mãos. Senhor, abraça, fortalece, renova. Dá saúde. Dá força agora. Visita, Senhor. Abraçando e levantando. Meu Deus, dá força nos ossos, na carne, nos nervos. Meu Pai, levanta a fé. Coloca a motivação, o ânimo dentro dela. Senhor, abençoa o trabalho das mãos. Que é onde ela colocar a mão que dê certo. Que é onde colocar o pé que o Senhor esteja com ela. Ampare em todos os momentos. Supre a necessidade, meu Deus. Traz boas notícias. Alarga o sorriso. Firma os pés na rocha. Em nome de Jesus. Aí onde você está. Receba essa força. Receba saúde dentro de você. Receba ânimo novo. Receba alegria para continuar em frente. Receba paz para empreender, para fazer tudo o que precisa ser feito. Deus está segurando nas tuas mãos. Vá em frente agora. Continue. Deus é contigo. Ninguém vai poder resistir a você todos os dias da sua vida. Seja forte e corajoso. Deus não te desampara, mas Deus te levanta. E Deus vai suprir as tuas necessidades desse dia. Deus abençoa agora a tua vida. Deus abençoa a tua família. Deus dá ordem a respeito de anjos para te livrar, para te guardar e para te proteger. Todo mal quanto a sua vida caia por terra. Seja levantado e fortalecido no Senhor e no poder dele. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. A ordem de Deus para você nesse dia é... Decida ser forte. Levanta. Enfrenta. Tenha coragem. Deus está contigo. Ele não vai te desamparar. Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus vai com você. Se levante. Deus é contigo. Não fique sentado nem triste. Porque Deus veio hoje nessa oração para te animar. Receba a alegria do Senhor. Sua decisão está acima de sentimentos. Vá e faça o que precisa ser feito. Não desista. Persevere. Deus é contigo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Ricamente, abundantemente. Com paz e alegria nesse dia. Eu quero te convidar a dividir esse peso comigo. Você pode escrever aqui nos comentários o teu problema, a tua história. Porque eu quero orar por você. Conta comigo. Conta com as minhas orações diariamente. É um prazer poder te ajudar. É um prazer poder orar por você. Eu quero adotar você em oração. Vamos juntos, todos os dias, ligar a nossa fé para as bênçãos de Deus vir sobre a nossa vida. O seu dia vai ser uma bênção. Eu determino no nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa oração. Toma posse da palavra de vida. E receba essa paz dentro de você. Eu quero fazer um pedido muito especial para a tua vida ficar muito melhor. Para que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração pelo WhatsApp. É só clicar aqui embaixo na setinha. Com a palavra compartilhar vai aparecer o WhatsApp. Clique no WhatsApp. Escolha sete pessoas. Sete pessoas que você, de repente, nem sabe como ela está. Que muito tempo você não vê ou você não fala. Envie essa oração. Semeie a palavra de Deus. Tem alguém precisando de ajuda que você conhece. Plante essa semente do bem. Compartilhe essa oração com sete pessoas. E Deus vai abençoá-las. Elas também serão levantadas e fortalecidas. E eu tenho convicção que Deus vai te abençoar por isso. Amém? Semear o bem. Fazer o bem. Para colher as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O seu dia será uma bênção. Deus te ama e não te deixa só. Ele não te desampara. Amém? Deus abençoe o seu dia. Seja hoje vitorioso em Cristo Jesus.